Oi meus amores, bom dia! Eu tô meio doente, a voz toda assim meio afanhosa Doente com sinusite, muita gripe, enfim, mas não é motivo da gente não fazer as coisas da gente Já tomei o remerinho ali, me acumei, vou fazer minhas compras de mercado É isso aí meus amores, hoje é dia de fazer compras de mercado aqui em casa E eu vou trazer vocês comigo, vamos lá? Tá? Então, aí eu vesti esse vestidinho, ó, ele é de manguinha, gente, mas é bem fresquinho E esse é o look, vou levando Laurinha comigo, porque meu esposo tá trabalhando e meu filho também Então, chicletinho de mamãe, quem vai fazer as compras de mercado comigo, o que der pra gravar lá Eu gravo pra vocês e na volta eu mostro tudo o que foi comprado Bom dia pra todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo E vamos lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Comprei essa farinha ali Dona Benta tradicional Pra fazer aquele pão, um pão bem gostoso que eu faço Tem receita aí no canal, tá meus amores? Aí comprei o milho de pipoca, comprei essa marquinha sombrais, comprei esses dois fermentos secos biológicos da Dona Benta Que é justamente pra mim, que é justamente pra mim fazer o pão, comprei esse potinho aqui ó, de frutinhas cristalizadas, que eu gosto demais também pra colocar no pão, fica uma delícia Aí comprei esse sustagem aqui, aí comprei esse sustagem aqui pra Laurinha, aí comprei dois miojos, ixi só que eu acho que eu errei aqui, esse é macarrão gente, eu comprei errado ó, mas tem nada não, eu dou uma temperadinha e fica com um caldinho Na verdade eu comprei, na verdade eu comprei um pouco, só uma vez ou um pouco, só uma vez ou outra que der vontade, porque é bem ofensível né gente, que a pessoa ainda compra Quem já viu né, comprei esse azeite aqui que tava na promoção, é cocinheiro extra virgem, eu acho que é assim que se pronuncia, de 500ml, ele é extra virgem E ele tava na promoção, acho que era 17 e pouco, porque os outros eram 21, ai gente eu acho tão caro Aí comprei esse Nescau aqui, é o achocolatado de minha preferência e de Laurinha também Comprei esse menor, porque eu tenho um grande ali, ele ainda tá mais ou menos na metade Então eu comprei só pra complementar, o que a gente mais gosta é esse da Nestlé, de achocolatado Aí comprei esse leite de coco, eu ainda tenho também ali na geladeira, mas pra não deixar faltar, que eu sempre faço receita Comprei esse doce de goiaba, aqui a gente fala doce de disco, comprei esse de goiaba pra mim fazer uma espuma de goiaba Eu acho que eu já até mostrei como é que eu faço essa sobremesa, ela é bem fácil gente Tem aí em um dos vlogs que eu postei, fica bem gostoso e é bem rapidinho, 5 minutinhos tá pronta a sobremesa Aí comprei 3 cremes de leite, 2 leites condensados Comprei esse aqui ó, do Eto, comprei 2, dessa marca Predilecta E eu ainda tenho também na geladeira Deixa eu me ver aqui, comprei um requeijão Cremoso, dessa marca Isis, eu gosto demais pra comer com biscoito, creme crack Aí comprei essa manteiga Bessel, comprei aquela margarina ali Primor Aí de macarrão gente, eu comprei 5 macarrão desse comum, dessa marca Imperador Aí comprei biscoitinhos sortidos de abacaxi, deixa eu ver, acho que de laranja Chocolate, dessas pequenininhas que Laurinha leva pra lanchar na escola Comprei essa azeitona ali ó, em refil Eu ainda tenho um de um pote grande ali que sobrou Aí vou deixar essa aí fechadinha só pra complementar e não deixar faltar Comprei esse pacotinho ali ó, da Isis de coco ralado Eu também tenho ainda, mas eu só complementei Esse chocobon aqui Comprei esse vinagre Falar em Laurinha levar na escola, ela levou um biscoito Foi uma caixinha de biscoito bem gostosa É porque foi tão rápido que não deu pra me manchar pra vocês E levou um iogurte de uns que vem umas bolinhas do lado, bem gostoso Aí comprei farinha láctea, que Laurinha gosta, pra comer com banana Pra colocar em vitamina Comprei esse fardo de pipoca, gente Carreta é doida pro pipoca Só que Laurinha passa na frente Dessa marquinha aqui garota Que ela é até aqui, de perto da cidade da gente Muito gostosa essa pipoca Aí comprei essa broinha de biscoito, comprei essa broa de milho Ó, vou experimentar Quando eu comprar alguma coisa assim pra experimentar Eu compro só de um Porque eu tenho medo de comprar e não gostar Igual uma vez eu comprei um requeijão Daqueles de bolsa, grande gente E foi sério A gente provou uma vez e foi todo fora Estragou Esqueceu na geladeira Ninguém nem lembrava de comer porque ninguém gostou E eu detesto desperdício Eu fico doente Não gosto de desperdiçar nada Aí comprei essa rosquinha aqui, ó Ela é de banana com canela Da Mabel É bem gostosinha pra gente tomar ou com chá Ou com cafezinho Essa broa de milho Eu acho que eu vou gostar bastante dela Ó, essa broinha aqui de milho Vamos ver Aí comprei esse biscoito maisena Comprei essas bisnaguinhas aqui, ó Pra fazer o teste Ver se a gente vai gostar Ela é uma bisnaguinha tradicional E parece ser gostosinha Pra comer com frios Pode comer também com requeijão Deve ser gostosinho Pro lanche, né? Aí comprei essas duas sardinhas, gente É Gomes e Costa E... Comprei porque meu esposo ama macarrão com sardinha Falando nisso Eu postei um vídeo aí Fazendo janta E tem um macarrão bem gostoso Que eu postei E fica muito bom Comprei esse café aqui, ó Solúvel Né? Que eu gosto de fazer meu café cremoso Tem vídeo aí no canal, gente São três ingredientes Que a gente faz esse café cremoso Pode procurar aí no canal Galega Barreiros Café cremoso Que vocês vão amar A gente faz ele em cinco minutinhos Só com três ingredientes E deixa no congelador Que ele conserva até dois, três meses E fica maravilhoso, viu? Aí comprei também esses dois aqui Pra fazer o café normal Do dia a dia Dois pacotes Que a pessoa aqui é louca por café Aí comprei também esse biscoito aqui, ó Ele é amanteigado E tem com chocolate Porquanto... Eu não sou muito fã, não De chocolate Mas em recompensação O restante do povo aqui de casa É tudo doido Então eu comprei mais pensando neles Ó, amanteigado Deve ser gostoso Eu como, tá, gente? Mas só não sou doida e desesperada Pro chocolate Então, aí comprei esse biscoito aqui, ó Ele é um biscoitinho popular E esse aqui ele já vem bem torradinho Só que eu compro Que Laura gosta quando eu frito ela Com manteiga, gente Aí sim Aí a pessoa come Que se desmancha Fica muito gostosinho Aí comprei também esses aqui Que a pessoa aqui gosta demais Né? Da Whey Comprei esse de napolitano Acho que é napolitano, né? Comprei esse outro de laranja Deixa eu ver Eu acho que eu tinha pego mais Mas não peguei Comprei esse de abacaxi, ó Que comi quase todo Aí comprei só um suquinho desse mesmo Que é pra que nem diz a história Pra uma emergência Comprei esse biscoito aqui Sortido Ó É bem gostosinho também Aí comprei esse caldo de galinha E comprei dois desse caldo aqui De carne Aí comprei esse biscoito Da Vitarela Eu sempre compro aqui Eu sempre falo nas minhas compras Esse é sabor queijo E eu tinha pedido pra Laurinha Pegar três Gelatinas Ela entendeu seis Mas não se estraga não, gente Que a gente gosta Bastante de gelatina E comprei esse fósforo aqui Só por causa de uma emergência Alguma coisa Pronto, gente Aí comprei essas coisas É hortifruti, gente Eu não compro lá no mercado Eu vou falar novamente Que às vezes tem gente nova Chegando aqui no canal Vendo vídeo Então lá nesse mercado Por a cidade da gente ser pequena Não vende hortifruti Dentro de mercado aqui O dia tradicional da feira De verdura, frutas e tudo mais Aqui da cidade É no sábado Tá bom? Então é por isso que Quando eu mostro minhas compras De mercado Eu não mostro É fruta, verdura Essas coisas Tá bom? Agora eu vou Limpar aqui a mesa Organizar essas coisas Pra mostrar o restante das compras Material de limpeza Meus amores Eu comprei esse antissépico aqui Bucal Esse da Listerine Ele é zero de álcool Dizem que é menos ofensivo Então comprei um Aí comprei esse desinfetante Aqui floral Da Edlimp Um água sanitária Brilux Eu comprei dessa grande Que eu passo dois meses Com ela Tranquilo Aí comprei um sabão em pó Desse Invicta Esse aqui é limão A fragrância Eu achei bem cheirosinho E é porque eu não tô Sentindo muito O cheiro Por conta dessa gripe Danada Aí comprei um homo Três pastilhas de banheiro Comprei floral Pra combinar Com o cheirinho Do desinfetante Um pacote de bombril Um absorvente Um rolo assim Com oito papel higiênico Comprei logo o grande Que dá pro mês Aí comprei esse aqui Eu gosto de outra marca Mas não tinha lá É o papel toalha Três detergentes Comprei desse Urca Ele é bem cheiroso Comprei Quatro pedaços de sabão De pedra Aí comprei três buchinhas Dessa De lavar louça Um contonete Um creme dental Três sabonetes Comprei esse Johnson E esses looks Que eu tinha comprado Mês passado Se eu não me engano Dele Achei bem cheiroso Aí comprei Esse lecinho Também Pra gente Colocar na bolsa E tudo E deixe-me ver E praticamente Só isso mesmo Comprei essa acetona Eu gosto daquela outra Que agride menos A unha Mas não tinha E comprei Esse esmalte Aqui E bonita a cor E de material De limpeza Meus amores Praticamente Foram esses Que eu comprei Porque o que eu não comprei É porque tem em casa E às vezes Mesmo tendo Eu só complemento Pra ver se não falta E é isso Agora eu vou organizar Pra me mostrar A parte de frios Que eu comprei Então vamos lá Meu povo Comprei Eu tinha Deixado elas Tudo Dentro dessa bolsa No congelador Porque eu estava Muito cansada E doente Como eu falei Pra vocês Ela está Meia congelada Já Mas vamos lá Aqui tem Um quilo De carne Carne bovina Aí eu pedi Ela assim Já em bife Então já fica O bife Bem legal Já fica mais prático Tem aqui Um quilo De linguiça De frango Aqui uma linguiça Calabresa Pra feijão Nesse aqui E eu comprei Mais duas aqui Eu que eu amo Colocar no feijão Às vezes eu faço No arroz Também E também faço Farofa Então eu uso Bastante Aí comprei Esse pouco Aqui de Salsicha Que às vezes Eu faço Hot dog Ou pra comer Com pão Ele com molho Fica gostosinho E comprei Aqui ó Meio quilo De charque Já cortadinho Em pedaços Que tanto Fica legal Pra gente fazer Uma farofinha Também pra colocar Em feijão De mistura Eu comprei Quase nada Comprei pouquinho Comprei essas duas Bandejas de frango Feito de frango Não Cortes congelados De frango Deixa eu ver Se isso ali é peito Também é cortes Dessa marquinha nato Eu gosto bastante Então praticamente De mistura Foi isso Porque quando for faltando Aí eu vou comprando mais Eu ia comprar carne moída Mas não tava legal Aí eu compro depois E o que for faltando Aí eu vou comprando depois E comprei esse sorvete Que a pessoa compra o sorvete Só por conta dos potes Que eu tô guardando meus potes Pra depois Da reforma Usar eles Na geladeira Que eles são próprios Pra Né Pra freezer Então é um tamanho maravilhoso Aí o de hoje Foi essa cor Esse azul Bem bonito Olha que lindo Aí comprei essa batata palito Ó Ela é de dois quilos e meio Praticamente a gente passa o mês Todinho com ela Porque eu vou fritando ela Às vezes eu frito pra lanchar À tarde Aí eu coloco ketchup Queijo ralado por cima Mas na maioria das vezes Eu frito ela pra gente comer Com a comida mesmo No almoço No jantar E aqui gente Do lado Eu comprei Três bandejas de ovos Acreditem A gente ainda usa Mais do que isso Aqui por mês É de quatro À cinco bandejas de ovos Por mês Que a gente usa Né Então é bastante Mas por conta da validade Eu comprei só três Então Essas foram as nossas compras Meus amores De mercado Do mês Deixa eu pegar ali A notinha que eu esqueci Na bolsa Gente Eu ia esquecendo Dessa caixa de hambúrguer Também que eu comprei É hambúrguer De carne de frango E de carne bovina É da Perdigão Vem com trinta e seis Porque antes Nas minhas compras de mês Eu não comprava hambúrguer Só que aí Durante a semana Aí ia lá no mercado Comprava Pra fazer um lanche À noite Quando não quer comer Alguma comida Alguma coisa Aí eu faço o lanche aqui Né Aí pronto Aí eu digo Não Vou logo comprar Que é melhor do que tá indo Durante a semana Então na compra Já deixa na geladeira Então quando quiser fazer Já tem aí Eu acho melhor Então eu vou ficar comprando Na compra do mês mesmo Então aqui são trinta e seis E saiu pelo mesmo preço Da unidade mesmo Viu? Prontinho Então aqui tá a lista Das compras Ó Bem grande A lista Deixa eu ver se dá pra focar Aqui pra vocês Pronto Ó Deu quatrocentos e noventa e sete reais E trinta e três centavos Então essas foram as compras do mês Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Compartilha Se inscreve Quem tá chegando agora Que é um prazer ter você aqui No canal Galega Barreiros Tá bom? Beijão E até o próximo